Fala galera Vascaína, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, dia de jogo do Vasco, o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, lá em Bragança Paulista às 19h, pela segunda rodada do Brasileirão, rodada que começou ontem com Bahia e Fluminense, né? O Fluminense foi enfrentar o Clube Baiano fora de casa, uma partida que teve até que ser interrompida por conta das fortes chuvas, né? Da forte chuva e o Bahia conseguiu vencer o Fluminense, né? E o Red Bull que enfrentou o Fluminense na rodada passada, na primeira rodada do campeonato, empatou fora de casa, foi um ponto importante, e agora em São Paulo o time paulista vai tentar a vitória diante do Vasco, né? Vasco que tem que pontuar fora de casa, o Ramon Dias vai ter aí um desfalque confirmado, né? Além dos desfalques que já existiam, como o País, Jair e Paulinho, o Vasco também não terá a Medel, que viajou para o Chile por conta de problemas familiares, né? Então, Medel não vai ser relacionado e para a sua posição o substituto deve ser João Vitor, né? Então o Vasco vai ter praticamente a mesma escalação que enfrentou o Grêmio, né? Acho que se o Vasco fizer o primeiro tempo, do jeito que fez na partida contra o Grêmio, tem grandes chances de sair da partida aí com os três pontos, né? Mas se oscilar, eu espero que o Vasco consiga manter o equilíbrio para buscar pelo menos um empate fora de casa, um empate que vai ser importante para manter o Vasco ali na primeira parte da tabela, né? Já que o Vasco está ali na sétima posição e o Vasco pretende aí fazer um campeonato para pontuar dentro de casa, né? Acho que o Vasco tem que fazer realmente um campeonato para que São Januário seja um diferencial, né? O fator Rio de Janeiro seja um diferencial. E numa competição tão difícil e tão longa como é o Brasileirão, o Vasco tem que ficar atento a esses jogos fora de casa, né? Acho que outro ponto importante é a arbitragem, né? Tomara que a arbitragem dessa vez não seja polêmica, não seja protagonista, né? E interfira no resultado, né? No jogo passado e na rodada passada, o Vasco foi prejudicado, o Grêmio foi prejudicado, né? Embora eu acho que isso aí não interferiu no resultado, mas poderia ter interferido, né? Tanto prova que a CBF, incompetente, a incompetente CBF, acabou suspendendo três árbitros na rodada passada, né? E espero que isso tenha servido de lição, espero que a arbitragem passe aí, né? Sem grandes interferências, né? Ou sem interferências, melhor falando, e que a gente possa ter uma rodada em que o Vasco possa pontuar fora de casa, né? Bom, minha opinião é que o Ramon Dias pode tentar fazer um jogo um pouco mais equilibrado, né? Se expondo um pouco menos e tentando sair em velocidade com o David e com o Rossi, né? Aproveitando também ali, né? A qualidade do passe do Galdames, né? Acho que essa vai ser uma estratégia a ser utilizada pelo Ramon Dias. Além disso, tentar liberar também o Lucas Piton pelo lado esquerdo, pra que possa fazer um jogo melhor do que foi diante do Grêmio, né? O Lucas Piton fez um jogo, pra mim fez um jogo razoável, né? De razoável pra bom. Mas, realmente, ali, quem tá acostumado com o Lucas Piton dando assistência, faltou isso, né? Faltou o caso, era importante ter começado dessa forma. Mas acho que nessa partida agora, o Vasco tem que estar muito atento também à questão da transição, né? O Red Bull Bragantino é um time que faz a bola girar muito rápido, né? E aí, tomar cuidado ali com o Eduardo Sacha, né? O Bragantino que tem um desfalque, né? Cleito, até agora, o goleiro titular, não é certeza pra partida, né? E é tratado como um desfalque. Então, nessa situação, o Lucão, que foi goleiro do Vasco, passou pela base do Vasco, né? Esteve entre os profissionais do Vasco, deve jogar se o Cleito não puder ir pra partida. Ainda é dúvida. Bom, que o Vasco possa fazer um bom jogo, é isso que a gente espera. Quero te agradecer, você que esteve aqui. Se gostou do conteúdo, deixa aí o like, se inscreva e alimente aí a possibilidade da gente estar voltando com tudo aí no canal, tá bom? Valeu!